Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre soft power, mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre você, como eu te encontrei, e na realidade encontrei você através do grupo de arte e economia da FGV, onde você coordenava, e hoje você saiu para a sua tese de doutorado, foi isso? E hoje você é professora na GV, principalmente na parte de economia da arte. Mas me conta como é que você chegou aí, só para as pessoas saberem um pouco de você. Aliás, o seu sobrenome é Kátia Hochleitner. Isso mesmo, é austríaco. Austríaco. Eu sou economista, e depois que eu acabei a faculdade de economia, eu fiz estágio em banco, e naquela época a pessoa que fazia economia ou administração tinha uma capacidade de trabalhar em várias áreas, e que quem falasse inglês. E eu fui trabalhar na área de marketing, em multinacional, e acabei ficando em marketing, gestão, branding, por 20 anos. Empresa de produto de consumo, de beleza, tipo Johnson & Johnson, Avon. E depois de 20 e poucos anos de carreira, eu decidi que eu queria trabalhar na área de educação, arte, e fui fazer mestrado e doutorado, e trabalhar em instituições que estão relacionadas com a área de cultura. E foi isso que eu fiz. E nesse momento eu reencontrei um amigo, quer dizer, um colega da faculdade, que é o professor Paulo Tenani, que tinha iniciado um grupo de estudos na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, de Arts Economics, e passei a participar desse grupo. E em determinado momento passei a coordenar esse grupo, e em determinado momento tive que parar de coordenar, porque tive que me concentrar na minha tese de doutorado, e cá estou participando do grupo, e acabei a minha tese de doutorado. E também dou aula de História do Mercado da Arte do Brasil, lá no curso de Economia do Mercado da Arte, para estudantes do bacharelado de Economia na Escola de Economia da FGV São Paulo. Legal. A sua tese de doutorado fala sobre soft power. Isso. Me explica um pouco o que é soft power. Soft power é, primeiro, quer dizer, em português, poder suave ou poder branco. Tem autores que usam uma expressão e outros autores usam outra expressão. E quer dizer o uso de algo que não é hard, algo que não é duro, para influenciar outros países na diplomacia. Que não é arma, sanção econômica, nada disso. Isso, exatamente. Quais são os poderes duros? Seriam a economia ou o poder militar? Então, o poder econômico seria, por exemplo, o que os Estados Unidos fez com Cuba por um grande período, ou com a Venezuela. não vou deixar você comprar nada de mim nem vou vender nada para você. Enfim, vou isolar você economicamente. O que está acontecendo com a Rússia também. Isso, com a Rússia também, ou agora com a Rússia não vou vender gás para a Alemanha. Isso é o uso de poder econômico. E o uso de poder militar é o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Então, vou invadir o seu território. É bastante comum o uso do poder militar. E esses são o que são chamados de hard power, ou poder duro. E o poder suave, ou poder brando, é o uso de cinema. Na verdade, é convencer o outro país, ou a população do outro país, a gostar de você e influenciar esse país. Então, a gente pode dar como exemplo, durante o período pré e durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos terem uma política para a América Latina de convencimento de que eles eram o caminho e não a União Soviética, e nem o nazismo. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinham essa política chamada Política de Boa Vizinhança, e vários filmes de Hollywood foram feitos com esse objetivo de aproximar os Estados Unidos da América Latina, e até mesmo a criação de alguns personagens, como, por exemplo, entre outros personagens, o Zé Carioca para o Brasil. Legal. Mas, pegando a gente... Antes de a gente começar a gravar, eu até te dei dois exemplos interessantes. Um é que eu estava vendo esse filme Top Gun, onde basicamente se fala sobre o exército, na verdade, a marinha americana e aviões, e você vê todas aquelas técnicas e voos, e você começa a admirar as forças armadas americanas, o que é absolutamente tosco. E o outro foi uma coprodução chinesa-americana, que é a Muralha da China, que eu até achei interessante, porque os dois países usam o que é importante. Por exemplo, a China, os orientais em si valorizam a ação em grupo, a coletividade, enquanto o Ocidente valoriza o indivíduo. Então, o protagonista americano era a pessoa fora do padrão, que fazia coisas por conta própria, enquanto a China estava agindo sempre em grupo, em benefício de uma comunidade. Então, o soft power funcionou para os dois lados da produção de cinema. É, cada um vai usar o que acha que é interessante para convencer o outro de que é melhor do que os outros. Existem usos não só aí, pode ser na literatura, pode ser no esporte. Então, o fato, por exemplo, do Brasil ter sido sede da Copa, da Olimpíada, foi um uso de soft power para aproximar o Brasil e mostrar que o Brasil tem capacidade de organizar um grande evento, não só organizar, como participar da maneira como se valoriza o esporte, enfim, participar de todas as regras. Então, o esporte também é bastante utilizado como instrumento de soft power, não só a cultura. Legal. E a sua tese de doutorado fala sobre o soft power que a Bienal de São Paulo e a Feira de Arte, a SP Arte, fazem no exterior. E conta um pouco disso. Isso. Seria a colaboração que essas duas instituições, a Bienal de São Paulo e a SP Arte, têm para o soft power do Brasil no exterior. Então, a arte sempre tem uma colaboração ou indireta ou direta. pode ser que o governo queira que isso aconteça, que é no caso, por exemplo, da Rússia ou da União Soviética, que define que a arte, durante um período, tem que ter uma característica específica, ou pode não ser assim. Pode ser que a arte seja tão interessante para o resto do mundo, como, por exemplo, a arte francesa, no começo do século passado, que influencia o mundo assim. Então, às vezes, não é uma decisão do governo, é uma coisa que acontece. Mas, no caso, o que me interessou foi o que será que lá fora aparece dessas duas instituições? Será que... Eu não tinha certeza, né? No começo era uma dúvida. A tese é desenvolvida. Você vai buscar as informações para saber o que acontece. Então, eu queria saber o que essas duas instituições traziam para a imagem brasileira no exterior. Então, foi essa a minha dúvida e, no final, eu cheguei a uma conclusão. E como é que você começou a fazer a sua pesquisa? O que você procurou inicialmente? Inicialmente, eu pensei historicamente como isso acontecia, como é que a arte brasileira tinha influenciado a imagem brasileira no exterior. Então, historicamente, começa desde a época colonial, por exemplo. Como era a arte brasileira na época colonial? Bom, não tinha arte brasileira. Tinha a arte que a igreja encomandava internamente para artistas que, na verdade, na época não tinha artistas, artesãos. E, na verdade, Portugal não queria divulgar nada do Brasil no exterior porque Portugal tinha medo que as outras potências viessem aqui e descobrissem que a gente tinha coisas interessantes. que tinham valor econômico. Então, durante o Brasil Colônia, por exemplo, tudo que se sabia do Brasil lá fora era produzido por literatura e por desenhos e por pinturas de estrangeiros, principalmente alemães, holandeses e até ingleses. Então, a gente tinha uma imagem de um povo selvagem. Então, essa foi a primeira descoberta. Depois, na época de Império, a gente tem a Academia. O Dom João VI vem para o Brasil, ele define que nós vamos abrir os portos do Brasil para as Nações Amigas e aí define, cria o Banco do Brasil, por exemplo, e cria a Academia Imperial de Belas Artes. Nesse momento, então, ele traz uma série de artistas franceses para o Brasil e a arte brasileira passa a ser ensinada. Quer dizer, não é que a arte brasileira passa a ser ensinada, a academia passa a ser o lugar onde se ensina a arte. Então, a arte brasileira passa a ter a carinha da arte francesa da época. Depois disso, os artistas brasileiros vão se desenvolvendo e, no século XX, a arte passa a ser a arte que é produzida por brasileiros já, nascidos no Brasil, e a arte vira a arte modernista, que a gente até está comemorando agora a famosa Semana da Arte Moderna. E, depois, de um determinado momento, a gente desenvolve a nossa própria arte. Aí vem a arte do século, no século XX, da segunda metade do século XX. A arte concreta. Que é considerada uma coisa brasileira. Vem a arquitetura modernista, que é considerada brasileira. E, depois, a gente vem com a arte contemporânea brasileira, que tem cara brasileira. E, agora, a gente já tem a arte indígena. A gente tem, enfim, uma série de coisas que são características brasileiras que estão sendo mostradas para o mundo com cara de Brasil. Então, a gente saiu de uma interpretação do exterior a respeito nosso, depois, fomos desenvolvendo a nossa carinha. Então, hoje, a gente tem cara de Brasil. Muito interessante. Aliás, no começo, antes da gente gravar, de novo, a gente falou sobre dois pontos. Você perguntou para mim se eu achava que os americanos eram cowboys. E, obviamente, você fez uma provocação e aí eu falei o que eu achava. O que eu achava que o centro americano era composto de mais a expressão rednecks e que os intelectuais se concentravam nos extremos, na região leste e na região oeste. E aí ele falou você falou para mim talvez você saiba um pouco mais mas assim uma pessoa que não estudou sobre os Estados Unidos acredita que os americanos possam ser cowboys? E a minha resposta foi sim. Ele falou da mesma forma que um americano que não estudou profundamente o Brasil acha que todo mundo é aborígene. Então, a questão da formação do soft power ela bom, o soft power acontece em várias frentes não é uma frente só e algumas permeiam mais facilmente do que outras. Então, a mídia sensacionalista ela tem uma capacidade de penetração muito grande em qualquer lugar no mundo. Então, a mídia sensacionalista do Brasil ela atinge uma grande população americana enquanto as pessoas mais eruditas talvez elas conheçam e elas não se deixam atingir pelo sensacionalismo e estudam o que seria o soft power mais acadêmico ou mais intelectualizado. Então, elas têm uma opinião sobre o país mais próxima do que eles acham enfim não sei se é verdadeira ou não. É, mas isso é verdade dentro da minha você falou como que eu fui desenvolvendo minha tese depois de ver o que que acontece o que que aconteceu com a exposição da arte brasileira no exterior desse jeito que eu estou contando eu fui ver o que que acontece na imprensa internacional a respeito isso é como a imprensa internacional vê o Brasil então eu vi pesquisas acadêmicas e pesquisas também de imprensa e pesquisas de imagem do Brasil feitas por várias instituições inclusive instituições econômicas instituições que têm o objetivo de descobrir a imagem do café no exterior a imagem das frutas brasileiras no exterior na verdade os homens de negócios eles têm uma imagem do Brasil muito melhor do que a população em geral porque os homens de negócios eles leem o Financial Times eles leem o New York Times que tem reportagens sobre a economia do Brasil então eles sabem que o Brasil em determinado momento foi muito mais importante do ponto de vista econômico no mundo que o Brasil tem um potencial de consumo muito grande que temos grandes multinacionais que estão aqui dentro então dependendo de onde você está na pirâmide social no exterior também você tem mais informações sobre o Brasil por isso que por exemplo o seu redneck ele tem menos informações e eu conheci uma pessoa que foi morar nos Estados Unidos no interior e perguntaram para ele se tinha cobra em São Paulo andando na rua é obviamente que essa pessoa não tinha informação ele não lia jornal ele só assistia a televisão sim provavelmente ele não sabia nem que o Brasil estava na América do Sul porque pode ser agora como a gente enfim no grupo que eu acho muito legal que eu faço parte de discussão de economia da arte da GV a gente está sempre tentando ler textos e a minha grande meta ou a minha grande jornada é a profissionalização do sistema da arte no Brasil e junto com essa profissionalização vem a internacionalização porque você consegue atingir mercados mais profissionais na arte a gente tem a Bienal de São Paulo a Bienal de São Paulo eu acho que é uma das primeiras bienais que se se criou no mundo é a segunda a segunda a primeira foi a Bienal de Veneza ainda no século 19 e a segunda foi a Bienal de São Paulo em 1951 e ela é reconhecida mundialmente na imprensa sempre que a Bienal quase sempre que a Bienal de São Paulo é citada num artigo ela é citada como a segunda mais antiga do mundo o que é muito legal sim sim somos reconhecidos como pioneiros o Brasil é reconhecido como pioneiro e a SP Arte ela acho que ela vem já desde 2005 eu não lembro quando foi 2005 também é uma das é uma das feiras internacionais pioneiras na América Latina que é hoje ela assim é extremamente profissional sim muito bem elaborada desde o começo desde o começo ela é o meu processo de pesquisa para definir qual é a imagem que a Bienal e que é uma exposição de arte internacional onde não se vende obra de arte e a SP Arte que é uma feira de arte onde se vende obras de arte são duas coisas diferentes o meu processo para definir o que essas instituições de arte trariam para a imagem do Brasil foi observar durante um período de tempo o que as matérias em jornais internacionais em Londres na Inglaterra e nos Estados Unidos diziam sobre essas duas instituições então sobre essas duas instituições primeiro lugar se diz pioneirismo em segundo profissionalismo e em terceiro o fato de elas se manterem vivas e em crescimento constante então são três aspectos muito importantes que trazem as duas instituições para a imagem do Brasil muito legal super positivo isso né sim e eu lembro que você também você fez uma análise do que foi positivo e o que foi negativo para a imagem do Brasil o que é mais negativo para a imagem do Brasil você está falando na imagem do Brasil ou o que é na imagem do Brasil desculpa não nas feiras na imagem do Brasil eu quero deixar sua vida mais fácil para responder tá bom o que a gente tem de mais positivo na imagem do Brasil é o bom humor a alegria e uma imagem relacionada com o lazer e turismo e o que a gente tem de mais negativo é corrupção é instabilidade política acho que são essas duas coisas as mais negativas então o fato dessas duas instituições serem profissionais e perenes digamos assim trazem exatamente um contraponto a essa questão da instabilidade política e da corrupção elas são instituições vistas como muito confiáveis muito legal eu acho que uma pessoa mais racional pode olhar isso e dizer assim os políticos não representam o que é o Brasil de uma forma correta é o que você falou antes a imprensa ela é sensacionalista porque ela tem que vender sim a economia da atenção exatamente e não é só aqui no Brasil então o que vende é a notícia que impacta então dificilmente vai aparecer como primeira página nasceu um bebê feliz vai aparecer nasceu um bebê com problemas então é normal isso não é só sobre nós é sobre todos os países é que a gente tem uma série desafortunada de eventos então por um período de tempo a gente teve um número maior de artigos positivos do que negativos na imprensa porque nós estávamos crescendo economicamente a partir de um determinado momento a gente a nossa economia começou a cair a partir de 2014 mais ou menos desde então a gente começou a ter um balanço mais negativo de notícias do que positivo internacionalmente inclusive a capa eu fiz uma avaliação das capas da revista The Economist e eu lembro aquelas capas bem nítidas do Cristo Redentor exatamente eu até até a gente conversou aqui que seria legal mostrar essas capas mostrar umas coisas ilustrando vou procurar mostrar as capas exatamente em 2009 o Cristo Redentor ele estava subindo como um foguete e depois o Cristo Redentor estava caindo como um foguete que nem os foguetes que não deu certo exatamente os foguetes que caem que vão sair mas caem então em 2009 a gente estava no alto enfim no alto da pirâmide dos países depois disso a gente foi caindo isso se reflete em tudo inclusive na nossa imagem e toda essa confusão política que acontece internamente se reflete internacionalmente a queimada da Amazônia a questão do negacionismo da vacina tudo isso se refletiu muito internacionalmente infelizmente vamos falar de uma forma positiva então vamos e eu vou fazer uma pergunta é a mais difícil de todas muitas das pessoas que ouvem me veem e ouvem o podcast são artistas e colecionadores o que essas pessoas poderiam fazer para trabalhar positivamente na imagem do Brasil continuar fazendo o que estão fazendo a arte brasileira pelo que eu como eu disse é um recorte que eu fiz um estudo de 2012 a 2019 em quatro jornais dos Estados Unidos e quatro jornais da Inglaterra que são ligados a elite político-econômica desses países e que mostra que na área cultural essas duas instituições têm a melhor imagem possível mesmo com a gente tendo esse cenário ruim na área política-econômica então eu diria que se a gente continua fazendo o trabalho que a gente está fazendo a gente está contribuindo para um Brasil melhor se o Brasil como instituição governamental pudesse ajudar também facilitaria facilitaria porque no momento que o Brasil tinha uma política governamental que apoiava a arte e a cultura brasileira e eu vou dar alguns exemplos eu não estou aqui julgando a política do governo estou falando da política cultural governo Getúlio Vargas governo Juscelino Kubitschek governo Lula nesses três momentos a arte brasileira aparece lá fora de uma maneira muito positiva eles tinham políticas culturais muito definidas e deram muito apoio na área de política exterior também e estava relacionado tinha uma série de eventos que eles promoviam no exterior então durante a defesa da minha tese essa pergunta foi feita também pela banca e foi isso que eu disse eu não estou dizendo vamos fazer como fez a União Soviética e definir qual é a arte que tem que ser utilizada estou falando vamos fazer uma política de divulgação da nossa arte vamos dar apoio para eventos que exponham a nossa arte a nossa arte é uma outra coisa ela tem que ser feita do jeito que ela é feita pelos artistas pelas cabeças pensantes e tudo mais da academia e tudo mais não estou falando não é para se meter aí mas sim apoiar para que hajam eventos que exponham que enfim que botem a nossa cara é isso que eu acho ah Kátia muito bom muito bom eu acho que nossa eu não tenho nem nada a te perguntar porque é isso mesmo no fundo a gente tem que dar liberdade para que as diferentes formas se desenvolvam e não eu sempre faço essa questão das pessoas que não estimulam a arte dizendo que ela não é de primeira necessidade mas todas essas pessoas quando saem do trabalho o que elas vão fazer vão para casa olhar para a parede elas não fazem isso elas vão olhar o que for televisão qualquer tipo de forma desde novela é uma expressão artística a novela é uma super forma de soft power do Brasil é uma das nossas maiores indústrias você sabe que meus pais em algum momento há 10 20 anos atrás eles moraram em Varsóvia e para minha surpresa estava passando Escrava Isaura Escrava Isaura é a número 1 até na China o mais interessante é que na Polônia pelo menos na época que eu estive lá eles não tem vozes diferentes para diferentes atores e atrizes eles tem uma pessoa só falando de forma monotônica então ela fala assim bom dia e tem um cara então é quase surreal desculpa não sei falar polonês para brincar um pouco com isso mas a novela era muito importante em quase todos os lugares que eu fui no exterior tinha uma novela brasileira passando o que ela funciona de uma certa forma com soft power também sim às vezes não é tão soft não é positiva mas às vezes não é positivo mas influencia bom mostra que a gente tem uma indústria que produz novela enfim direciona os olhos para o Brasil de alguma forma exatamente e os políticos que não acreditam na arte como uma forma importantíssima de geração de receita talvez não primária mas secundária estão perdendo uma grande oportunidade é e é importante lembrar que a arte pictórica visual básica que a gente está falando aqui que a gente está falando de uma produção que às vezes parece elitista a gente está falando de quadros de esculturas essa arte básica vamos chamar assim é ela que dá a diferença para as outras artes do país ela influencia toda a produção cultural do país que é diferente dos outros países senão a gente seria apenas uma colônia da artística por exemplo replicando a cultura de outros países vamos fazer tudo igual aos Estados Unidos é essa diferença da nossa arte visual então é a diferença que faz aqui a Adriana Varejão por exemplo que vai fazer a diferença na nossa escrava Isaura que vai fazer a diferença na nossa música da Anitta que vai fazer a diferença em toda a nossa indústria cultural é importante lembrar disso sem a arte do museu não tem a diferença na indústria cultural como é bom conversar com uma doutora Kátia acho que é isso muito obrigado acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre soft power um pouco sobre a Bienal e isso que você acabou de falar é muito importante tá bom tá bom? muito obrigado de nada um beijo beijo tchau tchau tchau